Esse é um dos vídeos mais importantes que eu já gravei. Você sabia que alguns sinais e sintomas como dores na musculatura, problemas na articulação, estalos, barulhos, zumbido no ouvido, sensibilidade, dor a mastigar, dores na região da cabeça, podem ser sinais de uma condição chamada DTM ou disfunção temporomandibular. A disfunção temporomandibular é uma condição muito comum nos consultórios odontológicos e é o cirurgião dentista um dos profissionais mais capacitados para fazer o seu diagnóstico e entender, avaliar e tratar essa sua condição. A DTM é uma condição importante a ser avaliada e é uma condição que tem tratamento especializado. Procure um cirurgião dentista capacitado no diagnóstico dessas condições para viver sem dor.